Fala pessoal, beleza? Aqui é o Hayden, seja bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo aqui o Cyber Shadow, esse jogo que... Olha só quem fez, Yacht Club, mesmo desenvolvedores ali do Shovel Knight, o magnífico Shovel Knight, né? E esse jogo aqui, cara, aparentemente do que eu vi, ele é fortemente inspirado em Ninja Gaiden lá do Nintendinho 8-bits, cara. Não sei se é tão difícil quanto, mas vamos descobrir agora aqui, vamos lá. Tudo vazio aqui, o jogo nesse momento está no Game Pass. Tchau, tchau. Então vamos lá, minha gente. Nossa, olha isso daqui, cara. Vamos falar aqui. Está dentro das especificações normais. Ok. Legion. Nós pulamos aqui, né? Golpeamos, ó. Ele não abaixa, ele não agacha, mas tudo bem. Ok, isso aqui eu acho que é um checkpoint. E temos aqui, então, uma espécie de tutorial. Beleza, tem aqui. O jogo tem uma jogabilidade aqui incrivelmente responsiva. Beleza. E aqui a gente vai começar no capítulo 1. Acho que são por fases, né? Pelo visto. Não é o Ninja Gaiden mesmo. Nossa. É nostalgia até sair para os olhos. Então vamos lá. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A única coisa aqui que está me incomodando é que ele não agacha, cara. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Ou eu que sou muito ruim. Caramba. Vamos ver o que vem pela frente. Mas, nossa, cara. Bem interessante. A jogabilidade é bem gostosa. Assim, bem tranquilo. Vamos ver, acho que ainda nem acabou. Isso aqui foi um mini-chefe, é isso? Nossa, mini-chefe, algo do tipo. Nossa, olha o visual, cara. Isso aqui é Ninja Gaiden puro. Mas eu ainda acho o do Nintendinho mais difícil. Eu não sei se foi a época também que a gente não tinha... Bom, se bem que hoje mesmo, se você pegar o Ninja Gaiden hoje, você vai chorar sangue, cara, pra zerar. Mas, nossa, bem legal mesmo. Bem legal, cara. Ele tá com uma jogabilidade bem parecida, não exatamente igual, óbvio. Mas bem interessante. Vamos ver aqui até onde eu consigo isso. Eu tô achando que aqui não foi exatamente um chefe, mas vamos ver. Nossa, esses bichos têm que dar duas porradas. Eu vou morrer de novo. Ah, beleza. Peguei aqui. Olha. O que é isso? Ah, cara. Se isso não é Ninja Gaiden, eu não sei mais. Olha só. Que legal, cara. É realmente inspiração em Ninja Gaiden. T infinity, a gente se vê muito assim. Veja. E aí E aí O que é isso? Tchau. 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 Tchau, tchau. Mas bem interessante. Tchau. 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 Vixe, agora aqui é chefe, hein? Esse deve ser o chefe de verdade. Tchau. Não parece ser difícil. Vamos ver de novo. Tchau. Pensa numa coisa na mosca, assim. Tchau. 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 Ah, tá. Então aqui é o mapa, ó. E aqui vai pro capítulo 2. É isso ou não? É a fase 2 ou algo do tipo? Não. Capítulo 2. É, ó. Por capítulos. Então, complexo de descarte. Ah, será que eu posso voltar no capítulo 1 pra, de repente, fazer de novo alguma coisa? Enfim, eu acho que é isso. Complexo de descarte. Então, vamos ver aqui. Ah, lógico. Usa shuriken, né, rapaz? Você acabou de ganhar uma shuriken e não usa. Pra adicionar o dispositivo aqui, ó. E agora o jogo segue. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Cara, que jogaço, hein? E tá no Game Pass no momento que eu tô gravando esse vídeo. Vai lá, aproveita. Porque, cara, quem gosta de Ninja H&N, Nintendinho 8-bits, isso aqui é um prato cheio. Ainda mais quem gosta também de Shovel Knight. Curtiu o Shovel Knight? Você vai curtir isso aqui, provavelmente. Porque é dos mesmos desenvolvedores, cara. Então vai lá. Se inscreve aí no canal, me segue na Alvanista. E um grande abraço. E até o próximo vídeo.